Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito se reuniram por cerca de uma hora com o secretário de Saúde, Fábio Baqueretti. O objetivo era ter acesso à normativa citada em depoimento pelo ex-secretário adjunto, Marcelo Cabral. Segundo o presidente da CPI, ficou comprovado que o documento nunca existiu. Isso aqui que eu recebi do secretário, primeiro é um documento onde ele afirma que não há essa normativa, onde não há nenhuma deliberação interna por parte da secretaria normatizando, deliberando ou autorizando o uso da reserva técnica para vacinar esses servidores e o restante é um informe técnico do Ministério da Saúde com o que delibera a respeito da possibilidade de uso da reserva técnica. Então, infelizmente, o que foi dito pelo secretário adjunto da época, senhor Marcelo Cabral, na CPI, não condiz com a verdade do que nos foi informado pelo secretário de Estado de Saúde. Diante dessa informação, a CPI vai ouvir novamente a subsecretária de Vigilância em Saúde do Estado, só que desta vez de portas fechadas. E o depoimento do ex-secretário, Carlos Eduardo Amaral, que estava previsto para acontecer nesta terça-feira, foi adiado. A previsão que era de ter o último depoimento amanhã, infelizmente, com os fatos novos, com a gravidade do que aconteceu e do que foi apurado, não será possível, até porque novas informações parecem que serão trazidas por uma servidora importante do alto escalão, que nos solicitou a possibilidade de falar de maneira oficial, mas reservada. O documento entregue pela secretaria aponta que duas mil doses da reserva técnica foram faturadas para a Secretaria Municipal de Saúde da capital, mas, segundo a CPI, elas não foram entregues. A comissão investiga a imunização de 2.684 servidores. O escândalo do esquema de vacinação irregular foi denunciado com exclusividade pelo portal de notícias R7 e resultou na exoneração do então secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.